Seja P um ponto sobre a diagonal AC do quadrado ABCD mostrado na figura abaixo. Prove que PA², PB² e PC² estão em progressão aritmética nessa ordem. Então vamos marcar na figura os segmentos que nos interessam. Então, em primeiro lugar, o segmento PA, o segmento PB e o segmento PC. O que nós temos que fazer é expressar esses segmentos em termos de alguma quantidade que seja comum a eles. Ou seja, uma quantidade que permita que a gente veja que eles estão em progressão aritmética. Essa quantidade vai ser o lado do quadrado. De alguma maneira, esses comprimentos devem estar relacionados com L. Então a nossa estratégia vai ser expressar PA, PB e PC em termos de L. Para isso, nós vamos traçar alguns segmentos auxiliares. Vamos traçar um segmento que passa por P e é perpendicular aos lados do nosso quadrado. E vamos traçar um outro segmento aqui de P até o lado AD. Vamos dar nomes para esses pontos. Vamos supor que, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto Q, este é o ponto R e este é o ponto S. Como nós temos agora triângulo retângulo retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras para tentar relacionar esses segmentos. Então, vamos denotar o comprimento do segmento AQ por X. Este segmento QB vai ter tamanho L menos X. É claro que este tamanho aqui vai ser X também. E este aqui vai ser X. O segmento PS tem comprimento L menos X. Porque aqui nós também temos X. Agora nós podemos expressar os comprimentos PA, PC e PB em termos destas distâncias L e X. O valor de X pode ser variável porque o ponto P pode estar em qualquer lugar desta diagonal AC. Portanto, a nossa relação deve valer para qualquer X. Então, nós vamos começar usando alguns triângulos retângulos interessantes. Por exemplo, olhemos PAQ. Utilizando o teorema de Pitágoras para este triângulo, nós temos que PA ao quadrado é igual a 2 vezes X ao quadrado. Olhemos agora o triângulo PQB. Nós temos aqui, usando o teorema de Pitágoras, PB ao quadrado é igual a X ao quadrado mais L menos X ao quadrado. Para o triângulo retângulo PSC, nós temos PC ao quadrado. Os dois catetos são iguais, então nós temos 2L menos X ao quadrado. Numa progressão aritmética com termos A1, A2, A3 e assim por diante, nós temos que ter a seguinte relação, A2 menos A1, que é a razão da progressão, deve ser igual a A3 menos A2. No nosso caso, nós temos que verificar se PB ao quadrado menos PA ao quadrado e PC ao quadrado menos PB ao quadrado são iguais. Então, vamos calcular cada termo. PB ao quadrado é X ao quadrado mais L menos X ao quadrado. PA ao quadrado é 2X ao quadrado, então eu tenho menos 2X ao quadrado. Isso aqui vai me dar L menos X ao quadrado menos X ao quadrado. Agora o próximo termo. PC ao quadrado é 2X ao quadrado menos PB ao quadrado. PB ao quadrado é X ao quadrado mais L menos X ao quadrado, que resulta em L menos X ao quadrado menos X ao quadrado. Ou seja, as duas quantidades são iguais. Então, nós podemos escrever a nossa conclusão PA ao quadrado, PB ao quadrado e PC ao quadrado estão em uma progressão aritmética.